Música Música Oh, é o que eu estou falando? Como é que eu estou falando? Amit, ela está aqui? Não, eu não estou falando. Por que ela está aqui? 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 Também, do que? Sim, agora saímos. É comando, mas elas não... Ox, ela tá cansado. O que é isso? 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 O que é isso?